Boa tarde, meu nome é Marcos André Weber, sou doutorando aqui pela Unicinos. E o trabalho que eu preparei para apresentar hoje tem o título Sobre Normatividade e Razões do Agir, Uma Perspectiva Heideggeriana. Ele se insere dentro de uma pesquisa mais ampla, que eu estou desenvolvendo na tese, que é tentar aproximar a filosofia de Heidegger das discussões mais próprias da ética filosófica. Então, para poder apresentar o argumento principal, no primeiro momento, eu vou trazer alguns conceitos, rapidamente, de Heidegger, que são importantes nessa análise, e depois, através de alguns exemplos práticos, que a gente consiga visualizar junto o porquê da defesa de um fundamento ontológico, tanto para uma normatividade, como para as razões do agir, na ontologia fundamental de ser e tempo. Então, como um objetivo principal... Eu não vou ler o texto, eu tenho alguns apontamentos e eu vou explicando, que eu acho que talvez fique mais prático até de conseguir explicar como é que se desenvolve o argumento. Mas o objetivo principal, de qualquer maneira, seria de indicar, a partir da análise desenvolvida por Stephen Crowell, em alguns dos seus textos principais, elementos que nos permitem interpretar a normatividade que decorre da condição existencial do Dasein e compreendermos o modo pelo qual lhe é possível atribuir razões para o agir. Não é um tema que Heidegger tenha tratado, ao menos de modo direto, ele nem utilizou termos normatividade e razões do agir. Por isso, essa ponte se faz através do Crowell. É um intérprete heideggeriano. Este trabalho busca mostrar que tanto a normatividade quanto a atribuição de razões possuem um fundamento ontológico, o qual se coloca em manifesto na resposta que o Dasein dá à exigência que se impõe a si mesmo em seu ter que ser. A leitura feita por Crowell se mostra relevante na medida que se propõe a demonstrar que há um fundamento ontológico, tanto em relação ao tipo de normatividade que decorre da ontologia fundamental, quanto na atribuição de razões para o Dasein em seu modo de agir. Essa normatividade que decorre da ontologia fundamental, ela é uma normatividade que busca dar conta da singularidade do Dasein. Normalmente, esses assuntos são tratados de maneiras universalizáveis ou na busca de princípios universais ou com pretensão de universalização. Esse texto, essa investigação, ela tem relevância na medida em que se busca apresentar um tipo de normatividade que ela dá conta da singularidade da existência e não se mantém só em um nível universal. O primeiro ponto, então, seria de entender o que significa existência na filosofia heideggeriana. Existência é um termo que Heidegger reservou simplesmente para o ser humano. Só quem existe é o ser humano, só quem existe é o Dasein. Por quê? Porque o modo de ser do ser humano é diferente do modo de ser dos demais entes. Não significa que, para Heidegger, os entes intramudanos não existam. Claro que eles existem, eles estão aí, mas o modo de eles estarem aí é diferente. Por isso, o termo existência. Então, aquela frase que a gente encontra em ser e tempo, de que a essência do Dasein consiste em sua existência, é, no fundo, uma crítica à ideia de que o ser humano possui uma essência prévia definida. Porque esse existir, ele significa uma autointerpretação e uma autodeterminação que o Dasein precisa dar a si próprio a todo momento. O existir, já que estamos fazendo uma ponte com a interpretação de Crowell, o próprio Crowell define a existência, o existir, e aqui eu cito Crowell, existir é ser de tal forma que o ser mesmo seja ou signifique uma tarefa ou uma questão em jogo, não apenas agora e depois, mas em todos os lugares e sempre. ou seja, o Dasein tem, em sua essência, uma incompletude. Uma incompletude porque o existir é sempre uma tarefa do que fazer de si mesmo. Então, ele tem uma incompletude que o acompanha como constitutiva de seu ser. E, uma vez que sua essência reside na existência, é sua tarefa constante, a autointerpretação e a definição sobre o que fazer de si mesmo. Então, é importante trazer esse conceito para poder entender o fundamento ontológico. Então, quando a gente afirma que o Dasein é um ente que tem o seu ser como uma questão para si mesmo e a sua essência consiste na sua existência, o que queremos dizer é que o Dasein está sempre lançado diante de si mesmo com a tarefa de decidir o que fazer de si mesmo. Se o homem tivesse uma essência pré-definida, bastaria cumprir a sua essência. A partir do momento em que a sua essência é uma constante autointerpretação e uma autodefinição e uma exigência que se impõe a ele de decidir o que fazer de si mesmo, o Dasein está sempre andando em aremovediça, ele não tem a certeza do que decidir a cada momento. A resposta à pergunta sobre o seu ser, contudo, não é encontrada no mundo, nem na razão, mas no próprio existir. Então, é na própria existência que se dá o decidir do que fazer de si mesmo. Agora, esse decidir o que fazer de si mesmo, ele não pode ser compreendido como uma escolha contingente, assim como eu posso decidir A, como eu posso decidir B ou C, e tanto faz. Por quê? Porque no decidir o que fazer de si mesmo, há um comprometimento do seu próprio ser. Então, se eu vou continuar apresentando o meu trabalho ou eu vou desistir e sair da sala, não significa que tanto faça escolher uma coisa ou outra. O que eu decido sobre mim mesmo, eu estou comprometido na minha decisão. Esse também é um ponto importante, porque eu estou implicado na decisão que eu estou tomando. resumindo um pouco, é mais ou menos um assumir-se autêntico ou não. Por mais que a autenticidade e inautenticidade, Heidegger, ele é bem claro que ele está falando no nível ontológico, muitas vezes as nossas decisões têm consequências no âmbito ôntico também. Mas a partir do momento em que eu decido por mim mesmo, eu estou assumindo o modo de ser autêntico. Isso também é importante porque o Crowe sustenta que é somente através do modo de ser da autenticidade que o Dasein realmente se compromete com as normas e exercita a capacidade de se conformar com sua conduta a elas, fazendo-se a si mesmo responsável. Primeiro, eu decido que eu vou continuar apresentando o meu trabalho e eu conformo as minhas atitudes, a minha conduta, a que eu já decidi. Então, eu decido sobre o que eu vou fazer, vamos dizer assim, e, então, conforme a minha ação de acordo com o que eu já decidi previamente. Agora, o que eu vou decidir em determinado momento não está previamente decidido. É uma resposta que eu dou no próprio existir. Mas tem alguns outros exemplos que podem ficar mais claros. Do mesmo modo que o homem não possui uma essência prévia, já definida, o mundo, ele também não tem um sentido pronto que ele nos dá o sentido. Um sentido pronto e acabado. É o Dasein que atribui sentido ao mundo nesse próprio existir, na experiência de vida, a gente pode dizer assim, é numa relação prática do Dasein que o mundo, que os entes ganham sentido. Por isso que, para Heidegger, o mundo não é a soma dos entes. O mundo, no fundo, é a rede de sentido, é o significado que o Dasein atribui aos entes. Certo? Então, eu vou trazer alguns exemplos, já que... Exemplos que o próprio Crowell traz, de por que o mundo não traz o sentido em si mesmo. Se nós vemos alguém carregando uma marreta ou carregando um martelo, ele pode estar tanto indo construir uma casa de pássaros, esse é o exemplo do Crowell, como indo destruir uma casa de pássaros. O fato de ele estar carregando um martelo, alguma marreta, não nos diz se ele está indo fazer uma construção ou uma destruição. Da mesma forma, um escritor que se propõe a ser um bom escritor, o fato dele decidir ser um bom escritor é justamente a resposta que ele dá à própria existência. Então, se ele precisa revisar um texto porque o prazo final está se encerrando, a aproximação do prazo final é uma boa razão para que ele revise seu texto. E por que ele se coloca, se ele se projeta um bom escritor, é um motivo para ele se dedicar ao texto. Agora, então, ou revisar um texto para quem se projeta a ser um bom escritor, então, quem dá a resposta à sua existência e quer ser um bom escritor, se impõe um certo tipo de normatividade que não se impõe a um carpinteiro. Então, a norma ou a regra de precisar se dedicar a revisar o texto porque o prazo se aproxima, não se impõe a um carpinteiro, se impõe ao escritor. Então, é uma normatividade que emerge da resposta que o Dasein dá ao seu próprio existir. Se um pai tem duas opções, ele entre tomar uma cerveja com os amigos ou ir a um jogo com o filho em que ele prometeu ao filho, o que ele vai fazer não é uma... a resposta, o que ele deve fazer não é prévia. A resposta, quem pode dar é o próprio pai no momento em que... se ele se... a resposta que ele dá a si próprio é ser um bom pai, é claro que ele vai levar os filhos no jogo. Agora, se ele não tem interesse em ser um bom pai, se o interesse dele, o que ele quer fazer de si mesmo é aproveitar o tempo com os amigos, ele vai tomar uma cerveja com os amigos. E aqui é importante notar que a atribuição de razões ou a normatividade não tem um caráter ético. É simplesmente o como justificar as ações e como atribuir razões para o agir. O caráter ético, então, só para comentar, ele viria de um como, muito mais do que um como do que o que fazer. a partir do momento em que, numa perspectiva radigueriana, não é simplesmente o cumprimento, a observância a normas que carregam uma ação de moralidade. Muitas vezes se cumpre um o quê, mas de uma maneira muito mais imoral do que se não tivesse praticado determinada ação para simplesmente cumprir um o quê. Só para finalizar, então, por que haveria um fundamento ontológico? É justamente porque o próprio ser do Dazen está implicado. As normas se imporiam a ele a partir do que ele decide fazer de si mesmo. E o que se decide fazer de si mesmo não é uma resposta em que a gente pode encontrar pela simples reflexão ou pela razão ou por aceitarmos que fomos criados por Deus. A partir do momento em que o Dazen toma a sua vida como uma responsabilidade dele mesmo, ele possui uma responsabilidade sobre o que ele vai fazer da própria vida. Quando ele decide o que fazer de si mesmo, se impõe um certo tipo de normatividade e é uma normatividade situada, porque é uma normatividade que se impõe a ele. E a partir dessa normatividade em que ele atribui razões para o agir. Por exemplo, é porque, nos exemplos que foram dados na construção da casa de pássaros, é porque a construção de uma casa de pássaros é uma boa razão para utilizar um martelo. é um raciocínio não há moralidade e, inclusive, nós podemos chegar à conclusão de que o fato de comprar os ingressos por um jogo é uma boa razão para eu ser um bom pai, para levar o meu filho para o jogo. Existe caráter de moralidade nessa simples decisão? Pode haver ou pode não haver. mas o trabalho até nesse ponto ele está restrito a de que forma, que normatividade se impõe a singularidade do Dasein e de que modo a ele é possível atribuir razões para o seu decidir, para o seu agir. Obrigado. Obrigado, Marcos. Excelente. Você também trabalha num tema, eu diria assim, de ponta filosófica e pertinente que é mostrar como na ontologia de Heidegger na verdade há um desdobramento ou ela tem implicações éticas. É uma tese espinhosa, mas que eu abracei contigo e eu acho que realmente vai ser muito legal. O que que eu queria, a minha pergunta era assim, quando eu vi o teu título de normatividade, pá, mas o Heidegger não está preocupado com a ética. Heidegger nunca quis elaborar uma ética propriamente, ele quis pensar uma ontologia, uma refundação da metafísica tradicional. E aí, no final, você foi me dando as dicas e está bem, eu acho que realmente é por aí. Quer dizer, a normatividade, quando você disse assim, a normatividade que emerge, ela emerge da resposta que o design dá às situações concretas. então, nós estamos às voltas com uma leitura, uma perspectiva, um projeto ético, uma dimensão ética em Poiricare que ela não é a priori, desculpem, Heidegger, que não é a priori. Não. Certo? Ela é a posteriori. Ou seja, a ação, ela, na verdade, a dimensão ética, ela é uma decorrência, na verdade, de uma... então, ela é, nesse sentido, a posteriori, ela é histórica, ela é situada. Eu só fiquei assim, desconfiado, quando você disse assim, essa normatividade não tem um caráter ético, quer dizer, não tem um caráter ético no sentido estrito, ela tem um caráter de uma ética originária em Heidegger, na verdade, é isso que você está querendo colocar. A pergunta é, assim, a normatividade, em outros termos, você disse que a normatividade, ela é, ela vem depois, parece, não é? Isso, isso. Pois é. Bom, se a normatividade vem depois, será que, então, a gente poderia falar em ética no sentido tradicional, porque a ética sempre, ela é um indicativo de uma forma de ação, entende? Você vai por lá ou vai por aqui. Então, não tem uma contradição aí? Não vejo contradição pelo motivo de que a ética, dentro do âmbito da filosofia heideggeriana, ela é ôntica. Então, ela vem sempre depois. O ontológico, ele é prévio. E essa normatividade, ela é ainda ontológica. Quando eu comentei que a normatividade, não necessariamente, ela vai ter implicações éticas, é porque, nessa perspectiva, existem casos em que a normatividade se impõe independente da ética e em situações que não necessitam mesmo, é difícil a gente ver aonde teriam implicações éticas, por exemplo, no caso do escritor. se o prazo se aproxima e o Dasein decide ser um bom escritor. E o bom escritor é aquele que entrega os seus escritos no prazo. Então, ele precisa se dedicar ao seu trabalho e melhorar o trabalho para entregá-lo no prazo. Não me parece que, de forma imediata, existam implicações éticas no ele precisar se dedicar ao seu trabalho. Pode haver, não significa que não hajam. Podem haver. Mas, ou eu estou com dor de dente e eu preciso marcar um dentista. O fato de eu estar com dor de dente é uma boa razão para eu marcar uma revisão no dentista. Então, eu ligo para o dentista. o fato de eu precisar cuidar da minha saúde, disso emerge uma norma em que eu devo ligar para o dentista. Eu não vejo claramente implicações éticas, mas é claro que nas relações interpessoais, pode até ser que em relações interpessoais decididamente existam implicações éticas. É mais nesse sentido. A discussão ainda está ontológica. Obrigado, professor. Eclesiastes, se não me engano, a gente lê algo como assim, há tempo para espalhar e há tempo para recolher. Há tempo para semear e há tempo para fazer a colheita. Eu diria assim que essa nossa tarde de hoje foi assim, houve um tempo de leitura, de pesquisa, de aula, e houve um tempo que foi essa tarde de colheita. ou seja, durante meses, dias, trabalhamos, pesquisamos, e aqui a gente socializou, partilhamos a colheita desses empreendimentos, dias, noites de trabalho. E acho que isso foi uma coisa extremamente importante, porque assim a gente faz o exercício de apresentar, isso é um exercício filosófico, e nós compartilhamos com, vamos dizer, com a sociedade, com os colegas, aquilo que nós fazemos e pesquisamos. Eu vou só retomar o título das apresentações, para fazer esse encerramento. Apresentei com uma abertura dessa nossa atividade, do nosso grupo de pesquisa hermenêutica enquanto ética do cuidado do outro. O Leonardo Marques Kussler apresentou a experiência filosófica enquanto mudança da morada do ser. O Fernando Fontour a Oikesus e a Proairesis o desenvolvimento do eu moral uma abordagem hermenêutica. A Luciane Luisa Lindenmayer intuição e idética variação imaginativa necessidade a partir da impossibilidade. José Fernando Schuck jogo mundanidade e transcendência. José Jefferson Luiz Azeredo linguagem poética como pensamento filosófico. Gustavo Luiz pós arte e imoralidade. Marcela Fossati Otero mudou o título. Imaginação e narrativa e o Marcos André Weber sobre normatividade e razões do agir uma perspectiva heideggeriana. E digo assim me sinto extremamente satisfeito feliz acho que é por aí que a gente vai percebendo assim um leque de pesquisas diferentes mas intensas e bem feitas por parte do grupo e eu espero que a gente continue então por aí. A segunda observação que eu gostaria de fazer é lembrar então que nós vamos ter um evento da Ampov esse ano e nós temos um grupo filosofia hermenêutica e lá nós voltamos a nos encontrar fazer partilha então dos nossos eventos. E por fim eu queria retomar uma afirmação do Gadamer com a qual eu comecei a tarde eu fiz a abertura desse evento dizendo o seguinte para Gadamer no comportamento das pessoas entre si o que importa é experienciar o tu realmente como um tu isto é não passar por alto suas pretensões nesse nosso exercício filosófico ou seja importante respeitar acolher o outro o outro não é um inimigo e tomar o outro como um parceiro e cuidar do outro acho que essa é uma tarefa realmente filosófica e é por aí que nós estamos enveredando as nossas pesquisas e por fim então um agradecimento a todos a todos vocês que estiveram essa tarde aqui ao grupo ao Josiane ao Jean Marjorie ao Arielsson e tinha o Leonardo antes estava presente e tinha mais alguém e aos aquele pessoal da internet do youtube que nos acompanhou também agradecemos a presença virtual e uma ótima tarde um ótimo final de semana então para todo mundo tá bom aplausos tchau tchau